Vereador Fernando Silva Bispo Ou podemos dizer Vereador Fernando Holiday Tudo bem, Fernando? Ou seria Holiday? A gente prega Moralidade A gente prega decência A gente prega Diminuição de custos Trabalhar pelo cidadão O fato é, Holiday Estou fazendo esse vídeo Para mostrar a vossa excelência A vossa senhoria A você, Fernando Holiday A face de um otário Que denunciou a imoralidade na Câmara E conquistou o título de cidadão Otário Por todos os vereadores Em todos os gabinetes Incluindo O seu Esse cidadão otário Fernando Holiday Sou eu Coloquei até na rede Diploma E título Cidadão Otário Não acredita? Não acredita? Eu vou mostrar E provar com decência Que desafiar A sua inteligência Eu fui o responsável Pela equalização dos salários Na Câmara de Vereadores Mas ao invés de se consolidar a moralidade Se consolidou a safadeza E vocês aumentaram duas vezes A verba de gabinete Uma como ocorre todo ano Pelo ato de mesa 1376 de 2017 E outro por essa denúncia Pela PL 362 de 2017 Vocês enganaram O ministério público Burlando a lei Por prerrogativa E o que era para ser uma vitória do cidadão Paulistano Se tornou Se consolidou na derrota Do munícipe De São Paulo E os comissionados Que deveriam ter o salário Equalizado A realidade Foram mantidos No topo da cadeia alimentar salarial Sorria, vereador E seus assessores Que ficaram mais felizes E os concursados Da Câmara Humilhados Como sempre Eu vou mostrar a lista Do seu gabinete E jogar na sua cara A verdade Dos fatos O seu agora Chefe de gabinete Marcelo Aguiar de Castro Ganhava até Maio 16.398 Passou a ganhar 18.891 Mais que o vereador Na atualidade 2.493 reais A mais Graças a mim Você tem agora O seu assessor Especial parlamentar Frederico Schmidt Raul Acho que é Raul Salário 9.389 reais O seu coordenador De gabinete Luiz Felipe da Rocha Azevedo Ganhava até Maio 12.219 Assim como O seu também Coordenador Luiz Fernando de Camargo Prudente Da Amaral Repetindo Luiz Felipe da Rocha Azevedo Panelli E Luiz Fernando de Camargo Prudente Da Amaral Os dois recebiam Até maio 12.219 Passaram a ganhar 14.084 reais Fica apenas uma pergunta Vereador Que moral Vocês tem pra falar comigo Mas a verdade É uma só A verdade É uma só Qualquer um Desses assessores Que eu falei Incluindo o nobre Vereador Podes dizer na minha Cara Em alto E bom som Otário E o máximo Que eu posso fazer É baixar a cabeça Muito obrigado Vereador Muito obrigado